Olha só pessoal, o Lula liberou empréstimo de até 6 mil reais para todos os beneficiários do Bolsa Família. Isso aí é verdade? O que está falando aí? Muitas mídias, muitas matérias, muitos jornais aí passaram informação que o Lula realmente assinou um ponto que quem faz parte do Bolsa Família pode pegar independente até 6 mil reais. Todo mundo pode pegar? Tem direito? Não, não é que todo mundo pode pegar. Vou explicar para vocês como é que será o procedimento para poder pegar até 6 mil. Isso é verdade, todo mundo pode pegar, não quer dizer que todo mundo vai pegar, tá? Vamos trazer essas informações para vocês sobre a questão desse empréstimo do Acredita para quem faz parte do Bolsa Família. Boa noite a todos vocês aí. Chegou no canal, deixa aquele gostei, deixa o seu like e aproveita agora para se inscrever no canal. Aperta o sininho em todos para você receber todas as suas notificações. Bom, agora, antes de eu falar sobre esse empréstimo, vocês já sabem que de manhãzinha eu fiz uma live bacana aqui, a live de muita gente, falando sobre a liberação do empréstimo do outro, a liberação dos valores no Caixa Tem. Muita gente naquela expectativa de vir o Vale Gás para receber no ano de 2024. A expectativa do calendário da liberação do Caixa Tem realmente aconteceu. Tem o Vale Gás, mas o Vale Gás não teve para todo mundo. Apenas os 5,6 milhões de pessoas vão receber no mês de outubro. Ainda não temos a definição se ele vai pagar em dezembro, pelo menos agora no mês de outubro. Não teremos Vale Gás para os 20 milhões de pessoas. Apenas os 5,6 milhões. A expectativa é que esse Vale Gás só caia a partir do ano que vem. Não vai cair esse ano. Posso ser que ele libera agora no presente de Natal o Vale Gás, não sei. Ainda não teve um décimo terceiro, posso ser que isso aconteça. Mas de fato é, Lula sim, ele confirmou que vai ter o Vale Gás, o empréstimo, quem faz parte do Bolsa Mila pode pegar, todo mundo pode pegar até 6 mil. Não, não é todo mundo que pode pegar. Todo mundo tem direito de pegar, mas não é todo mundo que pode pegar. Por que não pode pegar? Porque o governo não vai liberar esse dinheiro com a Caixa para qualquer pessoa do Bolsa Mila receber. Só vai liberar, todo mundo tem direito a receber. Mas você precisa comprovar que você tem um negócio na sua casa e que você quer colocar um negócio na sua casa. Se você não tiver essas duas comprovações, não adianta você ir no banco, porque você não vai conseguir a liberação desse valor para vocês colocarem um negócio. Por quê? Porque as pessoas querem pegar o dinheiro e comprar outras coisas, pagar a conta, pagar a dívida e entre outros. E o governo não está fazendo esse tipo de liberação de valores. Portanto, se você quer pegar até 6 mil reais, você tem que seguir as regras do programa. Colocar o negócio para vocês. Vocês têm que comparecer no Sebrae para poder se formalizar, ter orientação, fazer curso, aquele negócio todo. E se você já tem um negócio, também é importante você, se não tiver formalizado, tem que se formalizar para poder conseguir receber esse negócio. Claro que o valor, para quem já tem um negócio, já é formalizado, já tem a sua empresa. Se já faz mais de um ano, claro que esse valor pode chegar a 21 mil reais. Claro, isso vai depender de pessoas para pessoas. Você pega, 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 você pega. Essa é a liberação. Mas, de fato, é que Lula, sim, ele aprovou essa liberação dos valores de até 6 mil para quem faz parte do Bolsonaro. Mas precisa seguir essas regras para poder conseguir esse dinheiro. A liberação deve acontecer ainda a qualquer momento. Então, não foi liberada ainda, Lula ainda não assinou a liberação ainda. E essa liberação pode acontecer ainda nesta semana. Se sair, eu volto e trago essas informações para todos vocês. Se você puder ajudar o canal, deixa aqui no gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Valeu, galera. Até a próxima.